Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é não como pão, faço esse café da manhã. Sem trigo, sem ovo, com apenas três ingredientes. É uma receitinha de frigideira pronta em menos de 10 minutos. É de 5 a 7 minutos. É muito deliciosa. É uma ótima opção também para o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Nessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um copo de polvilho doce, duas colheres de requeijão e cinco colheres de queijo mussarela ralada. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receita, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Um copo de polvilho doce. Isso mesmo, pessoal. E agora a gente vai colocar o quê? Duas colheres de requeijão. E a colher é essa. Essa colher de sopa, essa colher normal. Isso! Tem cheia, né, Sarinha? Cinco. A gente vai colocar duas e vai ver... Se já vai dar o ponto. Aí a gente vai misturar aqui, pessoal, bem misturadinho. Acho que vamos colocar mais uma, né, Sarinha? Sim, mais um de requeijão ao todo, pra ser três colheres ao todo. Então, pessoal, a gente vai colocar mais uma colher. E agora a gente vai misturar e já já a gente volta. Então, pessoal, olha, três colheres de requeijão foi o suficiente. Olha, ele já ficou bem consistente. Agora a gente vai colocar o quê? Vamos colocar cinco colheres de queijo mussarela. Não, você pode colocar só quatro. Vamos colocar quatro. Três, quatro. Quatro colheres de queijo mussarela. Acho que tá bom. Acho que cinco é demais. Quatro colheres, pessoal. Quatro colheres apenas. Corrigindo. Vamos usar só quatro colheres de queijo mussarela. Isso. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai ficar misturando esses ingredientes aqui e já já a gente volta. Então, pessoal, a consistência é essa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui uma quantidade e vai começar a modelar na mão. Na minha mão eu passei um pouquinho de óleo pra não grudar. E aqui você vai fazendo do formato que você preferir, né, Sarinha? Sim. A gente vai fazer esse formatinho aqui, ó. Agora a pouco a gente já pegou a frigideira. Agora a pouco a gente já pegou aqui a frigideira, pessoal, ó. A gente vai colocar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai levar pra boca do fogão. Vou tampar. Vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, pessoal, voltando. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei. Olha como ficou, meus amores. Pessoal, lembrando que fica pronto bem rapidinho. Você deixa um minutinho e meio de cada lado. Ao todo é três minutinhos e já tá pronto. Olha, meus amores. Já está. O meu já ficou pronto. Então, aí quando você ver que ele já tá bem consistente, você vira. Pega uma espátula e vira de um lado pro outro. O meu já ficou pronto os dois lados, como vocês viram. Rendeu essa quantidade. Agora a gente vai colocar todos no prato. E já já a gente volta mostrando o resultado final. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando. A gente colocou nesse prato. Olha como ficou, pessoal. Com o cafezinho quente é tudo de bom, né, Sarinha? Sim. Então, agora a gente vai fazer o que, Sarinha? Vamos abrir um pra vocês verem como ficou. Olha, pessoal, como está lindo. Enquanto eu abro aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha, pessoal, como ficou molinho. Consistência de pão de queijo, né, Sarinha? E agora minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Pessoal, minha mãe disse que está uma delícia, que está muito delicioso, que está muito molinho. Fica com aquele sabor bem delicioso de pão de queijo. Fica melhor que pão de queijo, não é? Isso, mãe. Isso mesmo, pessoal. Está uma delícia. Com cafezinho, com leite, com suco, com chá, com o que preferir. É tudo de bom. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo que o Senhor vem colocar a paz, o amor, a unir em teu coração. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.